Muito bem, meus queridos do canal Tiago Parigene, jornalista, sejam todos muito bem-vindos. A gente está aqui hoje analisando uma notícia bomba, é bomba, pode comentar aqui, porque essa é bomba, deixa o seu joinha aí também, porque está rolando muito desafio, né? Veio um neto do Lula esses dias aí falar que desafia alguém que apresente um crime do Lula, tem vídeos do Lula falando que ele é o ser brasileiro que nunca mentiu, não existe nesse mundo ser mais honesto do que ele, e aí veio o comentário de um economista muito influente aqui no Brasil, Hélio Beltrão, uma rede de TV que eu respeito muito, que é a CNN, que faz ainda um jornalismo que dá para se confiar nesse país que hoje em dia está em cada vez mais escassez, entra uma verba do governo ali, a emissora não fala mais mal do governo, está um negócio meio esquisito, está esquisito, a CNN ainda tem o meu respeito, por isso que eu vou respeitar a declaração que a gente vai assistir aqui, e o Lula pode se complicar e muito, porque num evento lá no Mato Grosso ele falou que se pudesse ele faria um decreto onde é proibido mentir no Brasil, será que o Lula passaria ileso em relação a esse decreto ou será que ele correria risco de ir preso? Você vai aqui apurar essa notícia junto comigo, eu quero o seu comentário, o seu compartilhamento, o seu joinha e principalmente se inscreva aqui, porque tem muita gente passando pelo nosso canal e está se esquecendo de se inscrever e aí não me vê novamente trazendo aqui as verdades que podem se transformar o nosso Brasil num Brasil mais limpo, mais transparente, que é o desejo de todos nós. Vamos lá, fala aí Hélio Beltrão, o que é que só você viu em relação a esse possível decreto do Luiz Inácio Lula da Silva? Lula, ele mente costumeiramente sobre o vítima da Dilma, por exemplo, processo que foi legítimo, feito segundo a lei, ovalizado pelo Supremo Tribunal Federal, numa sessão presidida pelo próprio Lewandowski. Para o Lula se tratou de um golpe de Estado. O Lula mentiu recentemente sobre os móveis do Palácio da Alvorada, disse que o Bolsonaro levou os móveis, mas os móveis estão todos lá. O Lula mentiu sobre o número de crianças mortas na faixa de Gaza, ele falou que foram 12 milhões. Não reparou, não pediu desculpa, não era nada disso. O Lula mentiu ao dizer que nunca esteve no Triplex do Guarujá, mas tem fotos que registram a ida do Lula ao apartamento. O Lula disse numa viagem à França que no Brasil havia 25 milhões de crianças de rua e depois ele confessou-se a mentira numa reunião filmada no Instituto Lula. O Lula disse que a esquerda nunca invadiu o Congresso Nacional. Já invadiu, pelo menos em três ocasiões, 2006, 2013 e 2014. O Lula mentiu ao dizer que o calote de culpa em Venezuela sobre o Brasil era culpa do Bolsonaro. Mas os países governados por ditaduras pararam de pagar suas dívidas antes, durante o governo Temer. O Lula disse que a economia brasileira não cresceu nada em 2022, mas o IBGE mostrou que cresceu 2,9%. O Lula disse que as ameaças do TCC ao Sérgio Moro eram uma armação do Moro, quando a própria Polícia Federal apresentou provas das ameaças. O Lula disse que o Brasil chegou a ter 16 milhões de jovens inscritos no Enem, mas o número máximo foi de 8,7 milhões. Eu poderia ficar aqui duas horas do Arena enumerando as mentiras contadas por esse homem. Agora vem a mentira de hoje, porque o Lula não foi preso por uma mentira, como ele disse. Ele foi condenado em primeira instância, foi condenado em segunda instância, foi confirmado pelo Supremo Tribunal de Justiça e acabou solto por tecnicalidade. Então, nesse sentido, no Brasil dos decretos absurdos que a gente está vivendo... Tá bom, né? Eu acho que já deu para contextualizar. E aí você aí que está querendo cumprir o desafio do neto do Lula, mostrando algumas mentiras, ele quer um documento que prove o crime também. Essa do Sérgio Moro é muito nítida para mim. Ele brincou, ele fez graça, ele riu. Enquanto o Sérgio Moro estava ali tendo ameaças, inclusive a gente quer o Moro aqui no nosso canal, a gente não vai desistir. E o Moro estava com problemas maiores agora, teve até um julgamento para ver se ia tirar a cadeira dele no Senado e eu acho que agora a gente pode tentar uma nova empreitada para falar com o Sérgio Moro diante desses desafios. Quando ele fala que nunca mentiu nem nada e nunca sugeriu, que nunca teve nenhum ato corrupto nem nada. Poxa, que ser iluminado que a gente tem aqui no Brasil. O que a gente não gosta é quando a pessoa erra e não assume. Porque fica feio, né? Errou, mentiu, tudo bem. Assumiu, foi preso, pagou a sua dívida com a sociedade. Você acha? Pede desculpa e segue. Agora a pessoa saiu da cadeia com um revanchismo absurdo, querendo tacar todo mundo que prejudicou ele na visão dele. Ele não fez nada de errado. Ele foi condenado erroneamente, injustamente. Três instâncias, o condenado injustamente. E ele fica com esses papos hipócritas. De que nunca mentiu, de que nunca errou, de que nunca fez nada de errado. Então significa que tudo que ele fez ele não se arrepende de nada. Tá tudo certo o que ele fez. Por isso que ele foi aí premiado novamente com o terceiro mandato aqui no Brasil. Eu acho que não. Eu acho que muita gente que elegeu o Lula, votou no Lula por simplesmente não gostar do Bolsonaro. A gente tá fazendo algumas enquetes aqui na rua e tá chegando essa resposta pra gente. E teve muita gente que votou no Bolsonaro no primeiro turno, que depois, devido a oratórias equivocadas do Bolsonaro, acabou deixando de votar no Bolsonaro. Entendeu? Por isso que a gente traz aqui a real. A gente tem que gostar de um. Tem que escolher um. Mas esse um foi perfeito? Esse é o questionamento. Perfeito? Perfeito não tem. Perfeito não tem. Eles sempre vão errar. E aí você tem que escolher o que erra menos. Na minha opinião, tá bem nítido quem errou menos aqui no nosso país. Quero o seu comentário aqui. O seu joinha, o seu compartilhamento e principalmente a sua inscrição no nosso canal. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações pra você sempre receber os nossos editoriais. Um grande abraço do amigo Tiago Parigiani, jornalista por Um Brasil Melhor.